E aí galera, o bagulho tá tenso, não tá fácil, mas aí Tava até agora lá no Dauto carregando a caminhonete porque eu vou viajar esse final de semana Eu tô indo pra Laranjal Paulista, no interior de São Paulo Vai ter uma etapa especial do campeonato de drift lá, que é o Ultimate Drift Oi Jorge, o que foi mano? Olha com o dedo, solta, solta Olha o seu animalzinho E aí é o seguinte, vai ter uma etapa lá que vai valer o anel do barião Tipo esses daqui? É tipo um anel do arquiteto barbário, vai ser um prêmio especial Se você é uma etapa especial, o prêmio vai ser esse anel E galera, daí é assim O Jorge García ganhou o anel do barião, fala atrás que ele vai te dar E aí é o seguinte galera, muitas pessoas pedem assim Ô Jorge, faz conteúdo de drift Faz conteúdo de drift Aí o que acontece? O Jorge pega e faz o conteúdo de drift A galera não assiste A galera não assiste E é o seguinte, esse final de semana eu vou fazer conteúdo de drift Então galera, assistam Não percam que eu vou fazer vários conteúdos de drift Então, por favor, representa a firma Se você não é inscrito no canal, já se inscreva no canal Que eu vou mostrar tudo pra vocês o que vai acontecer nesse final de semana lá Infelizmente eles não vão poder ir junto Eles vão ficar aqui gravando Deu com a cabeça ali na parede? Então, mas é o seguinte Eu tava pensando, pensando, pensando A Dominique Parei de oporto Ó, escuta, olha aqui, vem cá Oi A Dominique chegou ali no apartamento Eu acho até que meu pai e minha mãe estão ali Porque como a Dominique foi dar aula de dança O meu pai e minha mãe ficou cuidando do Cauã Faz tempo que eu vejo seu pai e tua mãe, tá? É? É então, a gente vai ver agora Você tava procurando a tua avó, não tava? É, tava, minha avó tava ruim E aí é o seguinte Eu vou conversar Eu não falei com ninguém, tá? Ninguém nem sabe Ele sabe lá que tu vai embora e tal Mas aí eu vou chegar lá E vou conversar com eles Que eu vou tentar dar um jeito Quando eu voltar lá de São Paulo, na etapa de drift Eu vou tentar adotar o Fábio Sério? Sério Obrigado, cara Eu vou tentar, mano Eu não sei Não sei, acho que não vou mais agora É... Eu vou tentar Não sei se eu vou conseguir Mas eu vou tentar Pra ele poder ficar com nós aqui Eu vou tentar Primeiro é o seguinte Primeiro de tudo Eu tenho que conversar com a minha família Né? Pra ver se vai rolar E aí na segunda-feira Quando eu voltar lá de São Paulo A gente vai lá no fórum Vai no... Sei lá onde é que tem que ir No cartório Sei lá o que tem que fazer A gente vai descobrir tudo o que precisa Se você aí, galera Sabe Se sabe de alguma coisa Já conhece esse assunto É... Fala com nós nos comentários aqui Pra dar umas ideias O que a gente pode fazer Mas segunda-feira Nós vamos tentar Fechado? Tem sapo aqui na época Tem um sapo aqui no chão Caiu ali E é o seguinte, galera Então o que nós vamos fazer Nós vamos chegar ali em casa agora E vamos conversar com a Dominique Conversar com o Cauã Imagina o Cauã Já nem se preocupa A Dominique vai vir gravar com a gente O Fábio vai ficar lá na... Deixou então, galera Então agora a gente vai lá no meu apartamento Lá Vamos conversar com a minha família Vamos ver como é que vai ser E se eles vão te aceitar E aí? Vai ficar De qualquer jeito Mas galera Eu vou conversar com a minha família E aí semana que vem Quando eu voltar de São Paulo Na segunda-feira Nós vamos lá No fórum E vamos tentar desenrolar isso aí Vamos ver o que a gente precisa E vamos ver também, galera Se vai ser possível Se não for possível Não foi possível Não foi possível Aí tu vai pra lá A gente também vai E a gente continua Mas vamos tentar Não, não Não é daqui a cinco anos Nós vamos toda hora pra lá, mano Quando é que estão juntos agora? Parará Você tá lá no Parará? É Tá certo que o dele é um pouquinho mais longe Tipo o dobro Não, mas a dele é longe Mas não tem problema A gente viaja A gente vai Entendeu? A gente pega e vai Eu quero ir lá Eu vou lá Entendeu? Então, galera Fica ligado no vídeo Se você não é inscrito no canal Já se inscreva no canal Deixa o seu like Porque é muito importante O like pra nós Se inscreva no canal Do Eduardo Do haterzinho Que tá gravando os vídeos E eu sei, galera Que esse bicho aqui Tá apaixonado Pela Valentina É Tá apaixonado Pela Valentina Tá lá no teu canal Que eu vi Isso é desgraçado Tá se aproximando Até do pai da Valentina Pra ficar amiguinho Ó a boca Você vai pro Paraná Eu não Eu vou conseguir Se Deus quiser Eu vou namorar a Valentina Nossa Imagina namorar a Valentina Como o Jonathan fala Chupa Felipe Neto Fechou então? Não, sabia que teve um inscrito que Ah, e tu falasse Chupa Felipe Neto Galera É brincadeira É brincadeira? Felipe Neto era o nosso amigo Felipe Neto tem quantos milhões de inscritos? Meu Deus do céu E a gente fez uma brincadeira Tipo assim Quando eu bati 300 mil Chupa Felipe Neto 300 mil Porque ele é Não muda nada Foi só uma brincadeira Entendeu? Então, inscritos Inscritos Se você se desinscreveu por causa disso Ele é ainda por cima Ele é ainda por cima É, então A gente conhece ele Nossa, a gente conhece tantos youtubers Um dia eu vou fazer um vídeo Falando pra galera Isso se vocês deixarem nos comentários Aqui e falarem o seguinte Jorge, faz esse vídeo Aí eu vou fazer Se não, não vou fazer Você conhece até o Anderson Nunes Deixa aqui nos comentários Quais são os youtubers Que eu conheço Nós conhecemos Fechou? Então, galera Eu conheço um que apoiou Eu também conheço um que apoiou Eu também Eu corri até de cático ainda Eu também Então, galera Seguinte É, tô indo lá em casa agora Vamos ver Conversar com a família lá Como é que vai desenrolar isso aí Fechou? Bora lá Abra aí a porta, menina Eu estou passando com um babadouro Babadouro Chegamos Chegamos em casa Olha, chega Se eu fosse ficar aqui Dormir aí, né? Aqui vai ser teu quarto Não, com o pé não funcionando Tá pesado isso aí? Tá de boa Tá de boa É? Não consegui abrir com o pé Olha, eu comprei esse bagulho aqui Muito bom Tomado Tomado Nunca vai pra passar a sede na vida Foi o que eu dei pra ti Foi aí Muita, muita água gelada Então, vamos ver Ó, seguinte Nós vamos chegar ali De boa E eu puxo o assunto com a família Entendão? Vocês fiquem de boa Deixa que eu puxo aí Acho que meu pai e minha mãe estão aí também Meu carro tá na garagem aí Tu viu, né? Então Eu vou até esquecer uma meia errada Acho que ele tomou a carteira É? Eu tô meio Só pode Pá, não vai chegar aqui nunca esse elevador? Meu Deus Tem 70 Não, tu acha que tu és quem? 3, 2, 1 Não Abre agora Vamos embora Isso aí Bota a ordem na parada Bota a ordem na parada Abre Amo, 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 amo Abre Abre mão Oi, irmão Isso aí Aqui é, abriu Aí, ó Isso aí, mano Vamos embora Entra aí, família Entra aí que ele fez a frente aí Aqui é mesmo, é dois? Dois, eu vou até ver no dois Chega aí O dinheiro nós vamos chegar na cobertura, tá ligado? Então, pelo menos no segundo andar Arrumar o boné aí, gente, tá ruim? Arrumar o boné? É, não Pronto, arrumei Para de berrar, mano Meu Deus do céu Meu amor de Deus Para de o que, cara? Vamos tentar resolver o teu bagulho aí Tá louco? E aí, preparado, não? Tô preparado Deixa eu ver o teu nariz Vai abrir Vai abrir, vai abrir Abriu Abriu Hello Bota lá no canto, não Bota lá no canto, isso aí Deixa ele põe, a gente pega Oi Oi Deixa ele, deixa ele ver Olha o jeito que o Cauã tá dormindo, olha Olha aí, olha aí Olha aí como é que tá o Cauã dormindo aí De bruxo Buenas Buenas Vocês tão sabendo aí do Ó, pra quem não sabe Esse aqui é minha mãe Esse aqui é meu pai Vocês tão sabendo que o Fábio vai embora, né? Sim, ele tá bem triste Pois é Abaixa um pouquinho aqui, olha Olha, tá, vocês tão Vocês tão na televisão Vocês tão chique? Ai, é a hora que eu botei álcool no olho Nossa, não, botar álcool no olho também, né, mano? Nossa Olha a pizza agora, hein? Ô, McDonald's Não é cor da algodinha, cara Até eu pedia Uma pizza, né? Vamos pegar uma pizza dessa ali? Vamos pegar uma pizza Ô, Jorge Eles falam minha língua, né? Vocês já comeram hoje, chega Vocês já ganharam a refeição do dia É uma só O Reginaldo não comeu É meu estômago, o Reginaldo não comeu Foi tudo pro bumbu Ô, Jorge, um presente Só pede uma pizza, né? Um presente pra eu ir embora Que um presente pra eu ir embora? Depois você só vir aqui falar com eles Que eu quero Vai, dá logo uma pizza pra mim Cara a boca Ô, escuta aqui O que vocês acham? Eu tô pensando seriamente em adotar esse pestinho aqui, ó Não, mas é bom A ideia é boa, né? É ótima Só que é o seguinte Eu não sei como é que funcionam os trâmites Então esse final de semana eu vou viajar pra corrida de drift lá Vai ter o... O que vocês estão fazendo aí? A gente deu outras coisas, vai lá Vai, segura o filme Olha só, tá vendo? Até o Eduardo ficou mais felizinho O que é isso, cara? O que é isso, cara? Até parece que são duas crianças Não, meu Deus do céu Vocês parece... Bota aquele meme pra Rafael Eu tenho um probleminha Eu tenho um probleminha Ô, escuta aqui Tu topa ou é droga? Já topou, vai ficar Segunda-feira Mas é o seguinte Mas pode ser que não dê certo Ah, pode ser, mas vai tentar, né? É, vou tentar Se não der certo Aí eu acho que ele tem que ir pra lá também É Tentar Porque ele não conhece o lugar Vai que lá é um lugar top Se não for, vamos, volta Chegou Olha Quem chegou Fala baixo É Fala baixo Que ele tá dormindo É bom que você chegou Não Não, mas é com você Não, não, não É que o assunto é sério aqui agora Espera um pouquinho Vem cá Entra aqui Que o negócio era contigo também Meu Deus Cheiro estranho, né? O Nico chegou É O que foi? Ele fez doido Ele deu uma coisa Cala a boca Não fica com essas coisas aqui Os inscritos não precisam saber Desculpa, foi mal Ó Escuta aqui Tu sabe que o Fábio vai embora, né? E tá tudo muito, muito triste com isso E a galera não tá acreditando, né? É Mas fazer o quê? Nem ele tá acreditando Só que é o seguinte Nem eu acredito O que eu tô pensando? Eu agora vou viajar pra correr pro evento de drift Para vocês E eu tô pensando seriamente em adotar o Fábio O que que tu acha? Tu vai ajudar a cuidar do Cauã? É, eu sabia, cara É a primeira prova, né? Vou negociar Pode ser Então, é o seguinte Pode ser que não dê certo Segunda Segunda-feira eu vou Eu vou falar lá no fórum Vamos ver como é que vai ser isso aí Já tem até um quarto aqui Sim Já tem um quarto Mas se não der certo Não cria expectativas Pode ser que Se não der certo Pode deixar que eu duro no seu lugar Tá louco, cara É muito sacana, né? Não, ele é debochado, cara Isso é foda Sabe o que tem que pegar? Tu apertou a minha teta no joelho do Ronaldo Ronaldo Ô, estroboto mesmo Ronaldo Não Então tá bom, então Só queria avisar isso pra vocês Tá tudo bem por vocês? Tá tudo certo? Perfeito O que que tu acha, Dominique? Pra ti também tá tudo de boa? Ele disse que vai lavar a louça Vai lavar o teu carro, o meu Não falei não Vai ter que cuidar do Cauã Vai ter que cuidar do Cauã Vai ter que limpar o número dois do Cauã Ou se não der certo De tu não morar aqui Pode deixar Não vou morar também E aí? Gostou ou não gostou? Tá ótimo Gostei Melhor do que ficar sem É, mas não Ó, mas é o seguinte Mas não é Se quando sem o quê? Se quando sem comer Burger King Ele fica Não, ele fica pesando na mente dele o dia inteiro, cara Sacanagem, cara Ele vai ficar cinco anos Você não vai comer mais Burger King Por que que ele não vai comer Burger King? Por que cinco anos? Porque lá não tem Burger King Tem 15 mil habitantes na cidade Ele tem mais que isso Ele tem mais inscritos do que habitantes Vamos abrir um Burger King lá, então Boa, olha aí, ó Viu? Olha aí, viu? Tem que pensar nessas possibilidades todas É Tá, seguinte Agora Mas enquanto isso não acontece Eu tenho que me arrumar Porque eu tenho que viajar Jorge Sabe que não vai poder Nine Vamos comer sorvete do McDonald's? Por que? Só um sorvete de suco com água e congelado É melhor que eu comer Lá só tem geladinho Sabia que lá é perto de Porto Rico E se o Renato convidar ele Pra morar com ele E aí Aí ele vai comer um burguer Que zão Que mal criado O geladão Tá, então tá bom Eu vou encerrar o vídeo aqui então Galera, é o seguinte Se você não é inscrito no canal Se inscreva no canal Segunda-feira quando eu voltar de viagem Eu vou tentar ver como é que vai ser Essa possibilidade aí Mas durante esse lado de semana Agora eu vou postar bastante vídeo de drift Então galera Acompanha lá, deixa o seu like Continua se inscrevendo no canal aí Galera, dá essa moral aí Nos vídeos de drift também Fechou então? Era, valeu Fui! E aí Tchau, tchau.